Muito bem, estamos aqui no canal do Radialista Amaury, hoje na ressaca desse acesso do Vasco Para a Série A, né, e depois do acesso à festa no campo lá do Ituano, né, nós vimos aí na capa dos jornais, das mídias Todos os jogadores festejando, mas a notícia que vem trazendo animação, entre aspas, né Diz que Vasco pode ter aporte antecipado pela 777, olha o que diz aqui, investimento bilionário A partir de quando? A partir de 2026, ué, então não é a partir do ano que vem? Pois é, Vasco pode ter aporte antecipado, nossa, aporte antecipado, então ano que vem vai contratar Investimento bilionário a partir de 2026, mas aí vem mais embaixo aqui o Jorge Salgado, né Olha aqui, ó, presidente Salgado dos 30%, presidente fake, dedica o acesso aos torcedores e garante time forte em 2023 Mas aí fica aquela dúvida, né, como ele garante time forte em 2023 se o investimento pesado só vem em 2026 pela 777 Partners? Vamos ver isso aqui, vamos entrar nessa matéria, vamos dar uma olhada aqui, então olha só Em entrevista ao jornal Lance, o presidente do Vasco, deixa eu tirar aqui, para não dar direitos autorais, né Mostra, demonstra alívio e espera um futuro brilhante pela frente Presidente Jorge Salgado vibrou com o acesso do Vasco, presente fake, né Presidente fake, né, nunca fizeram nada pelo Vasco, na verdade, nunca fizeram nada Contrataram mal, o Vasco ontem subiu, graças a Deus que subiu Mas uma apresentação medíocre dentro do campo Se salvou lá o Nenê, que fez o gol do pênalti E o Tiago Rodrigues, que fez ontem defesas milagrosas Então esse presidente fake aí, segundo a mídia, vibrou com o acesso do Vasco Valorizou a campanha do time, né Pois é, falou bem da torcida Relembrou que o Vasco esteve no G4 praticamente durante toda a competição Como se isso fosse um motivo de alegria, né O Vasco tinha que estar, era onde o Cruzeiro estava O meu clube é grande Então, dedicou a vitória magra, sobre o Tuano, aos torcedores, né Tá aí, ele diz que acabou conquistando o objetivo deles Esse não era o objetivo deles, não, Jorge Salgado Seu objetivo era continuar na Série B Para de graça, para de graça Então ele diz, estávamos no G4 desde a sétima rodada E de lá não saiu E de lá não saiu Olha, eu festejo, eu tô feliz porque o Vasco conseguiu o acesso Porém, o investimento pesado Pesado Tá aqui, ó Vou até aumentar aqui Olha aí, ó Bem grande pra vocês verem bem, ó Investimento pesado Da 777 Partners A partir do ano de 2000 e Fala pra mim 26 Então o Vasco vai ter um aporte antecipado E investimento bilionário a partir de 2026 Ano que vem é 2023 ainda, tá gente Então não se engane não Então nós vamos precisar de um time bom Ano que vem E não se esqueçam da promessa do Joss Wander Que ele disse que no próximo campeonato carioca O Vasco não entraria em campo com uma folha inferior do Bulambo Pois é Mas estão vendo aí Estamos vendo aí já um papo De a partir de 2026 Joss Salgado Fala que garante time forte Em 2023 Agora como ele vai fazer isso aí Eu não sei Eu espero Que a empresa Estadunidense realmente possa Fazer alguma coisa aí pelo Vasco mesmo Porque senão não dá Então olha só Quanto ao futuro O presidente Feik Demonstrou confiança no planejamento Qual o planejamento, Joss Salgado? Qual o planejamento? Que vocês nunca tiveram planejamento Qual o planejamento que vocês têm? Que vocês têm como 30% Nunca tiveram Nunca tiveram Então demonstra confiança num tal planejamento E garante um Vasco forte em 2023 Ele diz Ano que vem a SAF vai comandar A SAF já comanda desde a época Que você não tinha vendido ainda Porque tudo era com aval da 777 Tudo era com aval Então papo seu não cola mais não, Joss Salgado Papo seu não cola mais Tá? Bom Jorginho desconversa sobre permanência E prevê futuro brilhante Tudo vai depender de din-din, né? De grana De investimento Porque sem investimento Como é que o Vasco permanece na Série A? Com esses mesmos jogadores Vocês viram ontem contra o Ituano Vocês viram ontem contra o Ituano O Vasco jogou mal Teve alguns jogadores ali que se destacaram Nenê e Thiago Rodrigues Qual outro jogador que se destacou ontem Ontem do Vasco Na partida contra o Ituano? Você pode me dizer aí nos comentários? Me diga que talvez eu não vi o jogo direito Quem mais do Vasco se destacou? O que eu vi foi um Vasco acuado Um Vasco que ficou encurralado A maior parte do jogo Pelo Ituano Code pênalti Maravilhoso Nenê foi Cobrou Fez um a zero Tá? E as defesas do Thiago Rodrigues Agora se teve mais algum jogador brilhante ali Que se destacou ontem Eu gostaria que você colocasse No comentário Então o que me preocupa agora É o próximo ano O que me preocupa agora É a próxima temporada Porque nós já vimos aqui Na mídia Que investimento Antecipado Pela 777 Investimento bilionário Só a partir de 2026 O Salgado Promete time forte No ano que vem Contando aí Com um planejamento aí Que eu não sei que planejamento É esse aí Que ele tá dizendo pra vocês aí Eu não sei qual o planejamento Tá aqui ó Ele coloca aqui Nessa matéria Ano que vem A SAF vai comandar esse planejamento Já comanda Né? Então tá aí Se Deus quiser A gente vai ter investimento Qual? Qual é a credibilidade Que o Salgado tem Pra atrair investimento Se até agora não atraiu Precisou vender o futebol do Vasco Pra poder Segundo ele O Vasco sair da situação que estava Então não vem pra cima de mim Com mentira mais não Mentira Não cola mais Jorge Salgado A torcida não te engole mais Com esse papo torto aí Então investimento Só em 2026 Agora Vamos ver aí O que o Paulo Brax vai falar Sobre o ano que vem Sobre o ano que vem Porque olha gente Se não tiver investimento Não vamos nos iludir Nós temos ali Bons jogadores da base Maravilhoso O Eguinaldo O Figueiredo O Gabriel Peck O André Santos Mas somente esses garotos Não poderão fazer um Vasco Competitivo E vitorioso Em 2023 E aí A única solução em 2023 Que eu vejo São as eleições Pra presidente do Vasco Ah mas o presidente Que ganhar vai ter só 30% Sim mas se for um presidente Articulador Que saiba articular bem Ele consegue Agaliar recursos E consegue realmente Montar um elenco Porém gente Porém veja bem A eleição é só no final do ano E o cara só vai assumir Em 2024 Então é complicado Então nós temos um ano De 2023 Que a gente precisa de investimento E pelo que já se fala aqui Tá De volta e rico Eu queria entender essas matérias Eu queria O aporte antecipado Não vai ser pra 2023 Segundo a matéria aqui do lance É a partir de 2026 Eu queria que você me dissesse Como é que eu estou rico Como é que o Vasco está rico Se o investimento bilionário Vai ser só a partir de 2026 E mesmo assim Antecipado Que seria só em 2027 Agora Que tem que contratar jogadores Pro ano que vem tem Agora como se o investimento Só é a partir de 2026 Como se o Salgado Está dizendo aí E já tem um planejamento Que planejamento ele tem Se nunca teve planejamento Todas as promessas da campanha Fracassada dele Foi pra quê? Pra prometer aquilo Que ele não tinha E que não cumpriu Não cumpriu Então eu queria que você Se inscrevesse aqui No nosso canal Queria que você Compartilhasse esse vídeo Porque eu queria ouvir Mais vascaínos E entender essa reportagem E entender essa reportagem Da 777 Partners E outra coisa Eu quero entender Como é que o Joss Wander No campeonato carioca Vai ter uma folha salarial Igual Se igualando A dos mulambos Se quando diz aqui Na matéria É muito claro Vou botar até em vermelho aqui Ó Ter aporte antecipado Pela 777 Investimento bilionário A partir de 2026 O Lancer não está mentindo Essa matéria está sendo colocada De acordo com apurações Que eles fizeram E trouxeram essa informação Então se a partir De 2016 Como é que teremos Um time forte Em 2023 Então Abra o seu olho Antena ligada 2023 tem eleições E que possamos pensar Muito bem Em quem votar Jamais votar Em pessoas Dessa má gestão Dessa péssima gestão Que está aí Jorge Salgado e companhia Eu não daria o meu voto Para ninguém Dessa gestão Porque eles não fizeram Absolutamente nada E vem Jorge Salgado Prometer planejamento Se nunca planejou nada Então olha Vamos abrir os olhos O Vasco está na Série A Parabéns aos jogadores Que se esforçaram Os jogadores são esforçados Não são craques São esforçados E ontem Deixemos bem claro isso O Vasco não jogou nada O Vasco não jogou bem Eu não quero vir aqui Ser desmancha prazer Eu quero vir aqui Ser realista O Vasco não jogou Quem jogou foi o Thiago Rodrigues O goleiro que ontem Numa partida excepcional Fez defesas milagrosas E salvou o Vasco De ficar na Série B Porque se entra aqueles gols ali Das defesas que o Thiago fez Já era Então parabéns ao Thiago Rodrigues Que foi inclusive o craque do jogo Pela Rede Globo Parabéns ao Nenê Que marcou o seu gol de pênalti Com muita classe E aos demais jogadores Que jogaram com bastante Com bastante força Com bastante entusiasmo Mas o Vasco ontem Não jogou bem E aí nós vamos entrar em 2023 Precisando de uma equipe competitiva Pra gente não ir lá E ficar no tal do bate e volta Então eu queria o seu comentário aí O que você acha dessa reportagem aqui Investimento bilionário da 777 Só em 2026 Como é que se explica então Time competitivo em 2023 Folha salarial igual a do Mulambo E tal É papo É cortina de fumaça Então olha só Deixe seus comentários aí Se inscreva aí no nosso canal Ative o sininho das notificações Tá E compartilhe esse vídeo Porque eu quero saber O que o Vasco vai fazer A diretoria O time não tem culpa O que essa diretoria vai fazer Pra ter um investimento competitivo Em 2023 Há já visto As mídias trazem Que só em 2026 E antecipado Outra coisa Jorginho fica ou não? O que vocês acham? O técnico Jorginho aqui ó Ele desconversa Alguém perguntou Pra ele Jorginho aí Você acha que você fica no Vasco Pra 2003? Ele desconversou Sobre a sua permanência E prevê futuro brilhante Mas pra ter um futuro brilhante Precisa-se de grana De dinheiro Pra investir Em um bom time Grande abraço Saudações vascaínas Eu vou tentar Eu vou tentar Deixar pra vocês aí O gol do Nenê E algumas defesas Do Thiago Se eu não conseguia Porque deu direitos autorais Eu não vou dar essa bobeira aí Tá bom? Grande abraço Saudações Vascaínas Não se esqueça Que eu tô lá no Tik Tok No Kawai Com notícias a todo momento Do Vasco da Gama Aí na descrição do vídeo Tá o link pra você ir lá no Kawai Ver a gente lá E saber das notícias De bastidores inclusive Tanto no Kawai Quanto no Tik Tok Grande abraço Tanto no Tik Tok Tanto no Tik Tok Tanto no Tik Tok A CIDADE NO BRASIL